Música Políticos, comunicadores, personalidades, todos representados por charges e caricaturas Um convite para a imaginação de quem vê e além Além da questão do humor e de representar figuras que nós conhecemos principalmente regionalmente Tem muitos cartoons que também fazem críticas e levam reflexões também sobre política Vale a pena ver a obra de dois especialistas no que fazem Esta é a primeira Bienal Internacional de Caricatura Onde trabalhos de cartulhistas e caricaturistas brasileiros estão sendo apresentados simultaneamente em vários estados Em Teresina, a abertura do evento aconteceu nesta quinta-feira na Casa da Cultura E segue até o dia 14 de dezembro e tem o objetivo de homenagear artistas da área Uma forma de apresentar também a Bienal Internacional Artistas também já consagrados, contemporâneos Como o J.A. e o Isânio Isso a gente falando a nível de Piauí, mas tem artistas de outras cidades Estão expostos 50 trabalhos de dois artistas Um deles é J.A. Jornalista e Ilustrador Um dos chargistas brasileiros mais premiados em salões de humor e artes plásticas no Brasil, Turquia e Portugal Nesta exposição tem um pouquinho desses meus 25 anos de trabalho Tem um pouquinho dos personagens piauiense através da caricatura Tem um pouquinho dos personagens internacionais, tem quadrinhos, tem chás E eu procurei pegar um pouquinho de cada A Casa da Cultura fica feliz, a gente fica morrendo de rir com os desenhos do J.A., do Isânio A gente fica feliz e eu queria convidá-los, venham rir com a gente A gente fica feliz e eu quero convidá-los, venham rir com a gente A gente fica feliz e eu queria convidá-los, venham rir com a gente